Olá pessoal, aqui é o Fábio da Balsam Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a criar máquinas virtuais utilizando software VMware Workstation 11. No vídeo passado nós aprendemos a fazer o download e instalar esse aplicativo no PC e agora eu vou mostrar como é que você usa o VMware Workstation 11 para criar uma máquina virtual. E para isso eu vou fazer a demonstração instalando um Linux Ubuntu aqui no meu PC. Bom, é isso. Então vamos lá para o procedimento de criação de máquinas virtuais no VMware Workstation. Beleza pessoal, então estou aqui com o VMware Workstation 11 aberto e vou mostrar a criação da máquina virtual do Linux Ubuntu 14.04. O procedimento serve para qualquer sistema operacional que você queira instalar. Basta ter a imagem ISO ou o CD de instalação do sistema operacional e começar o processo. E esse processo começa aqui. Eu vou clicar nesse botão Create a New Virtual Machine. Cliquezinho e ele vai abrir o assistente para a criação de novas máquinas virtuais. Ele pergunta se eu quero uma configuração típica ou uma configuração personalizada, custom. Eu quero uma customizada, personalizada, para que eu possa ajustar os parâmetros do hardware dessa máquina virtual. Então eu clico em Next. Aqui eu vou selecionar a compatibilidade de hardware da máquina virtual. As compatibilidades são em relação aos sistemas VMware Workstation, desde a versão 5.x até a 11. Então dá para você ajustar. Cada vez que você seleciona um cara desses, ele mostra os produtos compatíveis e as limitações de uso. Na verdade eu vou deixar o Workstation 11, a versão mais recente. As limitações dele são 64 GB de memória, 16 processadores virtuais, 10 adaptadores de rede e 8 TB de HD para cada máquina virtual. Então vamos lá. Clico em Next. E aqui eu seleciono de onde eu vou instalar o meu sistema operacional. Pode ser por um CD ou DVD, uma imagem ISO, ou você pode até não instalar. Você pode marcar a opção em vou instalar o sistema operacional mais tarde. Aí só cria a máquina virtual e ela fica guardada aqui no VMware Workstation. No meu caso eu vou usar uma imagem ISO. Então eu vou marcar esse botãozinho. Clico em Browse. Browse. Beleza. E agora eu vou selecionar o meu ISO aqui. Vamos procurar. Está aqui. Ubuntu 1404 Desktop MD64. Clico em Abrir. Está aí. Já estava antes, na verdade. E olha só. Ele diz assim. Ubuntu 64, 64 bits, detectado. Este sistema operacional irá utilizar o Easy Install. O Easy Install na verdade eu não quero usar. Eu não quero uma instalação facilitada para o sistema, porque eu quero poder configurar todos os parâmetros durante a instalação. País, idioma, fuso horário, esse tipo de coisas. Se você seleciona a opção Easy Install, ele instala a máquina sem te perguntar praticamente nada. A instalação realmente fica fácil. Só que você acaba não alterando nenhum parâmetro padrão do instalador. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro ter controle total sobre a instalação do sistema. Então eu vou mostrar como é que você evita isso já já. Clico em Next. Ele pede para você personalizar o Linux. Isso aqui é do Easy Install. Você precisa colocar, senão ele não habilita o botãozinho Next. Então eu vou colocar meu nome aqui. Beleza. O nome de usuário que eu utilizaria seria esse. E a minha senha pode escrever qualquer coisa aqui. Clico em Next. O nome da máquina é virtual. Está como Ubuntu 64 bits. Eu vou escrever Ubuntu 14.0464 bits. Para diferenciar de uma outra Ubuntu que eu já tenho aqui. O local onde ele vai gravar é a pasta padrão. Fica dentro de documentos, virtual machines. Se quiser gravar em outro lugar, clique em Browse e mande ele armazenar essa máquina em outra pasta do seu computador. Clique em Next. Aqui a gente seleciona quantos processadores eu vou alocar para essa máquina e quantos núcleos por processador. Aqui o meu computador tem quatro núcleos. É um i5. Então eu vou alocar dois núcleos para esse computador virtual. E um processador só, porque eu só tenho uma CPU nesse computador. Então dois núcleos. Clique em Next. Memória RAM ele recomenda usar 1024. Mas dá para eu subir um pouquinho. Eu vou colocar uns 1600 MB mais ou menos. Ficar um pouquinho mais rápido. Clique em Next. Conexão de rede. Rede modo Bridge. Assim o sistema operacional virtual tem acesso direto à rede Ethernet externa. Aí ele vai ter seu próprio IP address. Seu próprio endereço IP. Clique em Next de novo. Tipo de controladora. Só está disponível Scuse agora. Na versão anterior tinha o IDE ainda. Então eu vou deixar a opção LSE Logic selecionada. É recomendada. Clique em Next. Posso escolher o tipo de disco virtual. Pode ser IDE, Scuse ou SATA. Ele recomenda utilizar o disco Scuse. Mas aí tanto faz qual você vai utilizar nesse momento. Eu vou deixar o Scuse. Clique em Next. Vou criar um novo disco virtual. Eu não tenho nenhum disco existente para usar. Se eu tivesse poderia marcar a segunda opção e reutilizar um disco que já foi configurado anteriormente. Ou até usar um disco físico. Você pode ter um disco, um HD específico físico na sua máquina. E que é que a máquina virtual acesse diretamente esse disco. Mas eu vou criar um novo disco virtual que é o padrão. Clique em Next. A tamanho máximo do disco. Vou aceitar esses 20 GB. É só para testes. Ele tem a opção alocar todo o espaço do disco agora. Se você marcar essa opção. Ele já vai reservar os 20 GB do seu disco físico para essa máquina. O que leva um certo tempo. Porque ele vai preparar esses 20 GB. E além disso, os 20 GB já ficam inutilizados no seu HD real. Para o sistema operacional hospedeiro. Eu não quero fazer isso. Eu vou utilizando esses 20 GB. No máximo 20 GB aos poucos. Conforme a máquina virtual for requisitando espaço. Conforme você instala programas ou copiar arquivos para dentro dela, por exemplo. E aqui você tem as opções de armazenar o disco virtual como um único arquivo. Ou em múltiplos arquivos. Deixar em múltiplos arquivos facilita mover a máquina virtual para outro computador. Porque você vai ter vários arquivos de tamanhos menores. E não um só arquivo de tamanho gigante. Por exemplo, um disco virtual com 10 GB de tamanho. Vou deixar essa opção. Ela é interessante. E vou clicar em Next outra vez. Aqui o local onde o disco virtual vai ser gravado. Eu vou deixar no local padrão. E a extensão dele é VMDK. Clica em Next. Está quase pronto. Você pode ainda clicar nesse botão Customize Hardware. Para personalizar um pouquinho mais o hardware da sua máquina. Por exemplo, colocar uma placa de rede extra se você quiser. Controladoras USB. Mudar o número de processadores ou memória. Enfim. Você pode ir clicando no botão Add. Adicionar mais hardware. Bom, eu não vou adicionar mais nada. Vou dar um Close. Só que eu também não vou ligar a máquina virtual direto. Então eu vou desmarcar essa opção. Power on this virtual machine after creation. Vou desmarcar porque eu não quero que ele ligue a máquina automaticamente. Lembra que ela está configurada no modo Easy Install. Então eu desmarco essa opção. Clico em Finish. Aguardo um pouquinho. E a máquina virtual está aqui criada. Agora eu vou desabilitar o modo Easy Install para ela. Como é que eu faço isso? Você vai notar que aqui na lista de dispositivos nós temos dois drives de CD e DVD. O segundo é o drive que está conectado à minha imagem ISO. O primeiro está conectado a um tal de Auto Install. E é esse cara que eu vou remover. Porque esse cara é o parâmetro de configuração que permite que o Easy Install funcione. Então para isso eu vou clicar em editar configurações da máquina virtual. Edit Virtual Machine Settings. E aqui nessa telinha, olha só. Aqui apareceu esse AutoInst.ISO. Eu vou simplesmente removê-lo. Beleza. Dou ok. E agora eu desativei o Easy Install para essa máquina. Agora é só clicar em Power on this virtual machine. Para dar o boot na máquina virtual e começar a fazer a instalação do sistema operacional agora da forma normal. Legal? Então agora eu vou instalar o Linux Ubuntu da forma normal. Não vou mostrar nesse vídeo a instalação em si do Linux Ubuntu. Porque isso ou você já sabe fazer ou se tiver interesse. Temos vários vídeos aqui no canal da Boson que mostram a instalação de várias versões do Ubuntu. Então eu vou pausar o vídeo agora. Vou finalizar essa instalação e depois eu volto para mostrar como é que ela ficou. Beleza? Então antes disso, só para mostrar. Olha só. Está aqui a telinha do instalador. Aqui não apareceria se a gente tivesse deixado no modo Easy Install. Já teria ido direto à instalação automaticamente. Então agora com a instalação no modo normal eu consigo eu mesmo gerenciar essa instalação. Coloco aqui no português do Brasil. Manda instalar o Ubuntu. E aí é pau na máquina. Assim que terminar eu volto para mostrar. Está aí pessoal. Finalizou a instalação do meu Linux Ubuntu aqui no VMware Workstation 11. Eu já reiniciei a máquina do Ubuntu. Já retirei a mídia. É só desmontar o ISO. E agora eu estou na minha telinha de logon. Vou colocar minha senha. Enter. E aí o sistema está instalado e funcionando perfeitamente. Legal? Então é isso aí. Aprendemos a instalar uma máquina virtual utilizando o VMware Workstation. Que você pode utilizar para fazer estudo de sistemas operacionais ou aplicativos. Demonstrações do uso de softwares. Testes de software. E muitas outras coisas interessantes. Para finalizar. É o seguinte. Caso o seu mouse fique preso aqui dentro da máquina virtual. Basta pressionar CTRL ALT no teclado. E ele vai soltar o seu mouse. E você consegue sair da máquina virtual e ir para a sua máquina real. Legal? Se acontecer dele ficar preso. Depois da instalação do sistema. Geralmente isso não acontece. Mas durante a instalação do sistema operacional. Pode ser que ele fique preso. Se você precisar sair da máquina virtual para ir fazer outra coisa. CTRL ALT no teclado. Vai resolver a sua vida. Beleza? Aqui em cima está a abinha do sistema que eu acabei de instalar. Tá? Você pode clicar com o botão direito nela para ter opções. A mesma coisa você pode fazer aqui do lado no sistema que está listado. Tem várias opções de uso. Você pode fechar o tab. Marcar como favorita. Pode renomear. Se você quiser usar outro nome para identificá-la aqui. E a opção Power é legal. Porque ela permite que você desligue a máquina. Coloque em modo suspenso. Ou reinicie. É diferente do Power Off aqui embaixo. O Power Off ou o Reset, por exemplo. Eles desligam o equivalente a você meter o dedo no botão aí do computador. Esse Shutdown aqui não. Ele manda o sinal de desligamento para a máquina. E ela desliga de forma suave. Tá? A mesma coisa. O Suspende e o Restart. Beleza? E tem algumas outras opções aqui. Por exemplo. Quero mandar o CTRL ALT Del para dentro da máquina. Se você der o CTRL ALT Del no seu teclado. É bem provável que ele vá para o seu hospedeiro. Tá? No meu caso aqui é o Windows 7. E não para a máquina virtual. Então você clica em Send CTRL ALT Del. E aí o CTRL ALT Del vai para a máquina virtual. Em vez de ir para a máquina hospedeira. Dá para a gente tirar snapshot. Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo. Fazer capturas de tela. E fazer o gerenciamento da máquina. Limpeza de disco. Compartilhamento. Verificar logs. E até clonar o sistema. Tá? E para finalizar. Dá para você ver as configurações atuais do seu hardware virtual. O que permite inclusive fazer algumas alterações de hardware. Depois da máquina ter sido instalada. Legal? Bom, a gente vai ver mais opções do VMware Workstation nos próximos vídeos dessa série. Espero que você tenha conseguido instalar o seu sistema aí sem problemas. Espero que tenha gostado também desse vídeo. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Onde você pode pegar esse e muitos outros tutoriais na forma de artigos escritos. Para você seguir passo a passo. Obrigado e até a próxima.